Pincelar um pouco como é que o combate a epidemias pode se relacionar com as ciências da computação, com o desenvolvimento, com os hackers. Mas para apresentar aqui o de contexto antes da gente entrar no tema, eu tenho saudade quando eu pesquisava no Google o Jon Snow e não aparecia nada sobre o Game of Thrones. Porque antes de o Game of Thrones fazer sucesso, esse cara aqui, chamado Jon Snow também, era o topo nas pesquisas do Google, porque ele é um cara tão foda quanto o Jon Snow do Game of Thrones. E o que é esse aqui? O que é esse cara aqui? Ele é o pai da epidemiologia. E esses perguntaram o que é a epidemiologia. E eu não vou estar aqui dando aqueles conceitos técnicos chatos para a gente não perder tempo. Mas entenda o seguinte, vocês lembram daquela epidemia que teve do ebola recentemente? A epidemiologia é a ciência que estuda aquilo para aquilo não acontecer. Então a epidemiologia, ela estuda para que cenários como o do filme Contágio, por exemplo, não aconteçam. E a gente tem trabalhado desenvolvendo ferramentas para que esses cenários deixem de acontecer, ou se acontecerem, cause menos danos à população, às populações de forma geral. E eu vou contar um pouquinho de começo da AppTrack, como foi que a AppTrack iniciou sua missão em desenvolver ferramentas que fizessem esse tipo de combate. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse pedro aqui fica no Brasil, ele chama Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz tem unidades peladas pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Recife tem uma unidade. Então, desde 2011, a gente publicou um artigo na Certifico American-Brasil, mostrando que era possível trazer ferramentas utilizando dispositivos móveis ou redes sociais para combater epidemias de forma geral. Em 2014, a gente também publicou outro artigo, o Jamie, mostrando que a gente fez um instrumento que pudesse caracterizar uma ferramenta que combate epidemias em tempo real. E isso, enfim, virou matéria de jornal, a gente até ganhou um prêmio de Ciência e Inovação em Tecnologia pelo Suiz, e tudo isso culminou na AppTrack. Então, o que é que é a AppTrack? É uma startup que congrega cientistas da computação, designers desenvolvedores e epidemiologistas para que a gente possa construir essas ferramentas que combatem epidemias e que não deixem o mundo acabar com as epidemias, como o amigo estava falando anteriormente. A gente trabalha na lógica de epidemiologia e as a service. A gente foca principalmente na detecção digital de doenças. E para mostrar para vocês como... Vou falar que a gente trabalha com a detecção digital de doenças. Mas por que a gente tem que trabalhar com isso, com esse siglo DDD? Por que a gente tem que usar o DDD para parar com as epidemias no mundo? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo do que acontece hoje na rotina. Hoje qualquer hospital funciona dessa forma. A gente tem uns sistemas lentos, obsoletos, e ao longo do tempo acabam gerando muitos casos, ou muitos surtos, ou muitas epidemias. Quando a gente tem um médico experto lá na ponta, ele consegue identificar antes e a gente consegue ter um decréscimo razoável desse número de casos. Quando a gente trabalha com redes centenelas, que são aquelas unidades que ficam tentando identificar de forma mais rápida alguma doença, a gente também tem um decréscimo. Entretanto, quando a gente começa a utilizar o DDD, a gente, além de diminuir o mercado de casos, a gente consegue identificar antes esses sortes, essas epidemias. E mais ainda, quando a gente dá um passo maior, que entra aqui, inovações, disrupções, como ferramenta de saúde pública, a gente consegue identificar antes e melhor, fazendo com que a população não adoeça mais sobre isso, não morra mais com alguma epidemia. E aí, em 2009, saiu um artigo na Nature mostrando que, para vocês terem ideia, como é importante a gente sempre estar fazendo essa ponte entre estudos que combatem a epidemia e a computação. Na Nature ensaiou que, se você conseguir identificar os padrões de busca sobre gripe, por exemplo, sobre alguma epidemia de gripe, você consegue identificar quanto é duas semanas antes da antecedência àquele surto. E aí, menos pessoas irão adoecer, e aí, menos danos você vai ter na população. Mas, fala um pouco do que a gente faz. Vou aqui, se vocês têm alguns projetos que a gente tem trabalhado, eu vou falar de alguns deles rapidamente. O primeiro foi o Saúde na Copa, que foi a primeira estratégia de crowdsourcing para a saúde pública e eventos de massa no mundo. A gente fez isso aqui no ano passado, na Copa do Mundo, FIFA. E eu vou mostrar rapidamente um vídeo para vocês entenderem como é que funciona. Uma novidade. Um aplicativo que vai monitorar a saúde dos torcedores. Dá para baixar em três idiomas, nos celulares e tablets. Você informa como está se sentindo. Quem disser que está mal ou muito mal, indica numa lista os sintomas que está sentindo. Depois, a pessoa é orientada a procurar um médico. E o próprio aplicativo fornece uma relação com telefones de emergência e endereços de farmácias e hospitais mais próximos. Como os resultados do Saúde na Copa, a gente conseguiu em dois meses, foi o período da Copa do Mundo, mais de 47 mil registros. Então, vejam a dispersão dos usuários que a gente teve no Brasil. Cada pontinho verde desse foi um usuário sem sintoma e cada pontinho vermelho é um usuário com sintoma. Então, vejam como as pessoas utilizaram o aplicativo e vejam como a gente consegue ver o potencial da ferramenta para identificar algum surto à epidemia. Uma vez que essas monstras vermelhas são as áreas onde os usuários reportaram sintomas. Então, isso demonstra muito bem o potencial que a ferramenta tem de ser utilizada na rotina. De novo, fazendo essa ponta com a epidemiologia e a computação e o desenvolvimento de aplicativos móveis. Essa é uma outra estratégia que a gente também tem desenvolvido. Essa aqui é nos Estados Unidos e Canadá, chamada FloneyU. E o FloneyU é a plataforma que faz a vigilância participativa, faz o crowdsourcing de casos de influência, como eu falei, nos Estados Unidos e no Canadá. Ele funciona, o usuário baixa o aplicativo, ou pode fazer o registro direto pelo site, respondendo um questionário semanal sobre sintomas de influência. E vejam a dispersão de usos que a gente tem aqui no território americano. E a partir disso, a gente pode identificar se está tendo algum agregado de casos e aí os órgãos oficiais para fazer esse combate a epidemias podem se antever e parar aquela dispersão de doença. Esse aqui é outro projeto, que não é nosso, é do grupo Health Map, mas que ele utiliza a base do FloneyU, que foi o que eu falei anteriormente. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas esse gráfico mostra a comparação de vários fontes. Então ele pega dados do Google Trends, do Google Flea Trends, que foi aquele artigo lá que eu mostrei da Nature anteriormente. Ele pega dados da Atena Health, que é uma plataforma de dados eletrônico, do FloneyU e da fonte oficial de saúde lá deles, do CDC. E vejam como as corvas, elas coincidem. Ou seja, isso aqui está sendo validado por fontes oficiais, mostrando o potencial que essas ferramentas têm de fazer identificar algum sucesso da epidemia de influência no território americano. E aí a gente deixa essa provocação. Como a gente pode inovar mais ainda a epidemiologia? O que a gente está fazendo aqui? O pessoal da área de saúde, eu sou biomédico, estou falando aqui no evento de computação. A gente quer inovar mais ainda a epidemiologia. E a gente quer fazer isso juntando epidemiologistas e hackers. E a gente já começou a fazer isso no começo do mês. A gente organizou no começo desse mês, o primeiro hackathon de saúde do Brasil, chamado AppHack. E a gente juntou aqui desenvolvedores, hackers e epidemiologistas de mais de 10 países, para construir ferramentas que pudessem inovar mais ainda a epidemiologia. Então, a minha fala foi rápida, mas só para demonstrar a importância que tem da gente fazer essa ponte entre a epidemiologia, entre a identificação de epidemias, com o arsenal tecnológico que hoje está disponível. E agora o Jones vai, de fato, introduzir a fala dele sobre como as epidemias se encaixam com a internet das coisas e outras coisas legais. Obrigado. Alô? Bom dia. Eu sou de computação, por isso que eu estou aqui nesse evento. eu vou provocar vocês do ponto de vista de por que que isso é um problema de computação. Antes de apresentar, eu vou disparar um código aqui que eu escrevi em matemática e ele vai ficar executando durante a nossa fala. E eu espero que no final da fala ele corrobore com o que eu estou falando. Esse aqui é um experimento, pode ser que não dê certo, ok? Isso aí é uma máquina que a gente vai aprender sobre ela. Pelo menos eu vou tentar mostrar a vocês que isso aí resolve a epidemiologia. Ou pelo menos eu acredito que sim. Se Bill Gates deixar, a gente... Bill Gates não está gostando de... de apresentar meus slides. Agora. A pergunta que se faz aqui e que o fundamento é em ciência da computação é... Será que prever doenças é um comportamento determinístico? Ou seja, é possível a gente construir um programa que detecte doenças antes das curvas que o Onísio mencionou ali? Observe que o que ele falou é eu estou tentando reduzir o tempo de resposta a uma epidemia. A minha pergunta aqui é mais sofisticada. Existe uma máquina que computa que decide isso por mim? Aquela máquina que eu deixei rodando é uma tentativa disso. E eu vou explicar aqui durante a fala esse procedimento. O Onísio definiu muito bem o que é epidemiologia e quando eu comecei o Onísio foi me orientado de mestrado na Fiocruz e o que é que eu estava fazendo orientando alguém na Fiocruz tentando responder essa pergunta. Isso é o site da Organização Mundial da Saúde e olha como é que eles definem epidemiologia. Está em inglês o site mas a leitura é tranquila depois por partes eu publico isso no SlideShare. para eles epidemiologia isso aqui devia ter um laser aqui né epidemiologia é feito com entrevistas e estudo das pessoas. O que o Onísio fez no mestrado dele e a gente faz na Epitrack a gente tirou essas pranchetas do processo e colocou tecnologia. Isso é o que a gente chama de detecção digital de doenças que foi o que o Onísio falou. deixa eu ver como é que está isso aqui é para me lembrar toda vez vai ter um slide com o meu código de para ver se ele está operando. Ele está operando depois eu mostro ele aqui por partes. o problema tem outro problema mais sofisticado que é a detecção de doenças digitais. Quais são as doenças digitais que a gente tem hoje? Algumas são são muito comuns para a gente tipo spam vírus esses spyware que aparecem na nossa vida isso são doenças digitais e outras tem cunho como definida por esse instituto que é o cunho de desordem mental provocada na gente por estar ótimo provocada na gente por estar dentro de um ambiente digital. Eles chamam isso é um artigo da NCBI que publica em Medicina e o artigo diz que a gente vive numa caixa de Pandora não sei se vocês se lembram da mitologia mas na caixa de Pandora é onde estavam todos os males da humanidade e ela abriu a caixa e deixou só dentro da caixa a esperança porque ela disse que se a gente se a esperança é um mal da humanidade essa é a meta de Pandora e esse artigo diz que a gente está num espectro de doenças digitais hoje que se a gente não trata pode ser que todos os outros males se destruam e nos destruam o que que ciência da computação tem a ver com isso isso começou quando eu li aquele livro que é porque que a sociedade é um sistema complexo o sistema complexo na literatura de física é quando eu não consigo controlar as variáveis isso é um sistema complexo toda vez que eu consigo controlar algum deles alguns deles esse sistema começa a ser controlado e deixa de ser complexo o fundamento dessa teoria é a seguinte é o que o Nício falou ali e o que a gente chama na literatura de the tipping point que é o Nício falou de curvas de matemáticas de detecção de picos de doença ok a detecção digital de doença tenta prever o pico para não deixar uma doença se espalhar não sei se vocês acompanharam ebola e tem acompanhado chikungunya inclusive nas nossas salas de aula a gente já tinha previsto chikungunya e são picos epidêmicos que acontece qual é o problema do ponto de vista de computação de computer science é existe uma máquina que computa isso esse é um problema decidível ou seja decidir quando uma curva muda a derivada dela eu estou falando aqui uma língua mas muda o grau de inclinação dela ou seja ela vinha numa tendência e de repente muda de tendência se isso é verdade observe que eu começo a resolver vários outros problemas da humanidade eu resolvo o problema de investimento em bolsa de valores por exemplo eu resolvo o problema de saber se eu vou ser rico eu resolvo o problema de saber se você vai ter filho se você vai ter filho se você vai se casar eu resolvo o problema se destino existe o cara viajou em geral e essa é a essência da teoria da computação ou seja existe uma máquina para isso existe máquinas para tudo certo hoje tudo isso que tem máquinas são teoricamente problemas simples os problemas sofisticados é descobrir se tem uma máquina para ela foi daí que começou a brincadeira com o início ou seja é possível detectar na hora que a curva muda de declividade de um fenômeno qualquer detectar detectar quando ele mudou é fácil o problema é detectar quando ele vai mudar esse é um problema de computer science obviamente que esse é um problema muito mais sofisticado ali tinha eu tinha um vídeo eu não fui tão esperto quanto o início eu pensava que a campus party era um evento de tecnologia ia ter web aqui pra mim mas não tem então eu não fui esperto feito o início de carregar o vídeo mas tem um problema ali que chama-se o problema das agulhas de bifon que é o seguinte problema que aparentemente era um problema tão complicado quanto descobrir se eu vou ter um filho ou se eu vou ser rico que era o seguinte se eu solto agulhas de uma certa altura do solo e faço riscos no solo tinha um vídeo que ilustrava ali no youtube quem está aí com o youtube pode fazer a busca por aquela palavra eu solto agulhas de uma certa altura e essa agulha ora corta um risco no chão ora não obviamente se eu solto uma caneta eu faço um risco no chão tipo esse fio aqui ó e eu solto a caneta há uma chance de ela cair em cima do risco e há uma chance de ela cair fora do risco ok vocês acham que isso é um problema computável ou seja é possível construir uma máquina para determinar o número de vezes que a caneta vai cortar o risco por incrível que pareça esse é um problema computável e bifon provou matematicamente e experimentalmente ali tem um vídeo de experimentação não vai perder a graça porque não tem web cadê o web aqui da campus party esse chama-se a tendência da falência da campus party porque se eu não tenho web aqui em cima faliu faliu geral o que é é uma que é não é culpa de que é não sim o que que bifon fez sabe qual é a razão de cortes entre cortar o risco e não pi faça esse experimento eu vi uma feira de ciências uma vez com esse experimento executando uma feira de ciências gigantesca que tinha previsto quase 30 mil pessoas de frequência e no e todo dia eu passava lá pra olhar igual eu vou olhar daqui a pouco meu código e pi ia aparecendo com casas decimais durante o evento todo mundo que passava soltava a varinha aí a vara e havia uma conta com isso soltava e havia uma conta e isso foi determinado ou seja será que esse problema será que a busca da gente na epitrack é a busca pela teoria que bifon conseguiu resolver só que hoje a gente não sabe resolver ainda essa é a pergunta de computer science que está ou seja há uma máquina determinística que computa epidemia não é fácil responder essa pergunta a gente começou fazendo detecção digital de doenças certo Anis o foi que a gente fez juntou um time de gente se vocês olharem lá no site do epx tem gente física matemática filosofia saúde pública psicologia porque resolver esse problema não não vai ser simples eu estou há 10 anos nele só a tentativa de tentar responder alguma questão sobre isso já gerou um monte de coisas gerou epitrack inteirinha gerou prêmios gerou um monte de coisas mas eu não vou entrar nesse detalhe eu estou interessado no problema de computer science esse é um problema de computação científica e tem 3 formas hoje de a gente resolver esse problema um é experimentando feito bifon saltando pra ir medindo e fazendo estatística pra ver se outra forma é uma teoria e eu e nem o meu time ali que tem matemáticos de formação enxerga isso como um fim então eu fiquei desiludido que eu poderia chegar numa teoria dessa 3 existe a forma computacional de fazer isso é isso que eu tenho experimentado nos últimos anos e o que computacional tem diferente de matemática a gente vai ver sobre isso disciplina que eu ministro que a nossa tentativa eu vou assumir que vocês não sabem ler as fórmulas ok e a tentativa é tentar inferir as curvas e a gente começou a estudar modelos e se aprofundando de como resolver esses problemas do ponto de vista determinístico isso tudo são algoritmos e soluções em cima disso que eu tenho trabalhado nos últimos anos em particular aquele livro ali que é algoritmos numéricos eu na época que eu fazia doutorado eu implementei todos os códigos dele inclusive tem uma menção minha ali no obrigado jones por ter revisado todos os códigos do livro com essas conteiras todas aí qual é o grande problema mais agravado ainda aqui é quando as doenças são doenças negligenciadas por quê? porque o espaço computacional dela é o que a gente chama de espaço ora eu tenho dado ora eu não tenho dado é a mesma coisa da agulha de bifom que eu não tivesse uma quantidade muito grande de soltar varetas eu nunca ia encontrar o pi eu ia achar hoje está aparecendo aí três não sei o que é esse número e com a tendência infinita de solta de varetas bifom observou que tendia a pi a partir daí é que ele foi tentar a teoria para provar isso e a gente não tem isso a gente só tem baseado em matrizes espaças o que foi que eu fui tentar fazer quando a matriz é espaça tem um problema mais sério ainda que é a curva ela é descontínua como ela é descontínua eu não sei nem se ela está subindo descendo como é que eu vou tentar descrever o próximo comportamento tem métodos matemáticos para fazer isso um monte que se estuda na escola um monte e a gente já testou um monte deles o problema são os cenários escondidos aí em 2002 o físico lançou um livro que ele diz o seguinte essa frase do livro aqui embaixo eu adorei ele faz assim o meu propósito com esse livro é iniciar um tipo desse de transformação que é eu sair da matemática e da física para resolver problemas teóricos com computação foi isso que eu apostei desde então o que foi que eu fiz ah deixa eu ver se eu consigo ver meu automato como é que ele está indo ele está meio parado está meio parado aqui deixa eu ver se Bill Gates deixa eu mostrar ele rodando eu não sei se é memória que está faltando na minha máquina apesar do meu diretor do Instituto Senai estar ali ele comprou essa para mim a última máquina que podia existir mas ela ainda estava pensando ah ela está pensando é o tempo o que essa máquina está fazendo ela está tentando computar uma previsão de curva eu botei um problema muito simples para ela e eu espero que no final chegue a solução mas ela está tentando fazer essa previsão enquanto eu estou aqui falando pode ser que ela não faça a previsão por isso que a UpTrack ainda não é uma empresa de bilhões de dólares se a gente tivesse a previsão ela é uma empresa de bilhões de dólares enquanto a gente não tem essa previsão ela é só de milhão não é Onísio? como eu não tinha esse dado teórico o que eu fui fazer? fui com a Fiocruz para a praia de carne de vaca tentar observar uma doença e ver se tinha alguma teoria lembra-se da experimentação? lá fui eu nos carrinhos da Fiocruz buscar fezes de humanos em carne de vaca junto com meu amigo Onísio com vários amigos lá do laboratório de parasitologia para tentar inferir um comportamento que igual ao bifão das agulhas tentar achar a minha agulha lá e a gente rodou mapas inteirinhos fez coleta durante três anos dois consecutivos e um esporádico com análise laboratorial tudo que esses meninos da biomedicina sabem fazer e a gente montou gráficos estatísticos sobre a ocorrência isso que Onísio está mostrando mostrou ali na AppTrack antes gráficos estatísticos com ocorrência isso do ponto de vista de computer size é fácil ele é difícil de construir dá trabalho por isso que valem mestrados e doutorados e etc mas do ponto de vista de computação é um problema trivial porque é um método estatístico aplica executa e mede o problema é descobrir estou vendo o Manuel ali atrás ele é orientado é um aluno doutorado orientado por mim e por Sérgio e que ele está com um problema não trivial na mão que é será que existe uma curva dessa para adoção de tecnologias em engenharia de software bem particular será que existe uma curva dessa para adoção de linguagem de programação uma vez que uma linguagem de programação é lançada será que eu consigo prever que ela vai ser adotada é o mesmo problema a cara de Emanuel a preocupação dele não é fácil de resolver por isso que é o doutorado dele ele chegou e me escreveu hoje de manhã Júnior você conhece alguém especialista em matemática para me ajudar e eu fiz Emanuel você para mim é o maior especialista porque é um problema não trivial por isso que vale o doutorado dele adiante então a gente fez vários isso aí são artigos clássicos da trabalho é clássico eu digo do ponto de vista de computer science não do ponto de vista de saúde pública que são bons e a gente levantou dados para tudo taxa de infecção taxa de pessoas que ficam doentes quantas vezes a pessoa passa por aquele local se não passa para tentar inferir o comportamento epidemiológico para ver se eu consigo descobrir que curva que me diz como a doença se comporta nesse caso era esquistossomose e era em carne de vaca tem duas teorias para abordar esse problema uma é a gente coletar os dados aqui devia ter um laser aqui né coletar os dados dos sistemas e levantar um mapa feito esse que o Onísio faz hoje com a Flourney e o AppTrack do cenário todo e a partir daí eu aplico técnicas que eu já conheço estatística e métodos e algoritmos de IA que são coisas triviais olha esse o povo me abre aqui são coisas triviais mas do ponto de vista de computação por quê? porque estão resolvidos eu aplico é TI ok? aí qual é o problema? o problema é que isso não gera uma teoria que me explica a tendência e aí eu fui atrás da frase de Wolfram dizendo eu estou propondo uma nova teoria chama-se automatos celulares e nessa teoria ela divide o automato em quatro em quatro elementos muito básicos um o conjunto de indivíduos vamos pegar a agulha de as agulhas e os riscos dois é o conjunto de estados possíveis ou seja hora corta a linha hora não corta três o conjunto de vizinhança ou seja qual o meu escopo onde eu estou atuando aqui no caso da agulha era só e uma agulha e eu não tinha mais meu ambiente é considerado eu não posso pegar a agulha e jogar ali entende? tem que soltar isso perto da risco e quatro o principal as regras ou função de transição essa é a nossa busca os autômatos são células que se comportam autonomamente como um ser biológico e computam alguma coisa a regra que ele computa é que não é clara quando são a gente descobre os comportamentos por exemplo esse é um automato clássico olha as regras ali em cima está dizendo quando eu tenho três quadradinhos pretos o próximo do meio é branco e os outros do lado pouco me importa o segundo elemento da regra 30 eu tenho dois quadradinhos pretos um branco e um branco isso quer dizer quando eu tenho dois pretos e um branco o próximo de baixo é um branco e pouco importa os dois de lado se eu executo isso eu crio regras e executo isso infinitamente eu crio padrões feito esses que são máquinas computantes genéricas num espaço combinatorial não trivial tipo o da agulha e o do risco o que é aquilo que está rodando ali? um treco desses claro eu sugeri algumas regras na verdade mil regras e ele está tentando fazer uma conta ali com uma brincadeira para vocês mas aí vamos ver se vai dar certo aqui teria de novo se a Campus Party tivesse web aqui tem um um Tony's Wolfram que são depois vocês anotem o link são máquinas dessas que cantam sozinhas do mesmo jeito de como é que apareceu o Pi nas agulhas de Bifon aparecem músicas com a computação dos autômatos e o Wolfram está vendendo isso para o seu celular ou seja há uma máquina que computa áudio e gera tons harmônicos que a gente só aprendeu com Mozart com Beethoven só com esse povo como a máquina pode fazer isso será que essa máquina está adivinhando o destino de novo voltando para a minha pergunta original é casos na natureza na qual máquinas computáveis geraram padrões que são idênticos esse malusco por exemplo roda uma regra daquelas se não me engano a regra 130 a regra 130 gera um automa um malusco na natureza isso não espanta vocês não parece que tem uma regra na natureza a gente que não achou entendem? outro problema eu já vi quando sobrou com tecnologias outro problema sabe o que é isso aí? umas rendeiras na Ucrânia não sabem nem ler direito elas fazem bordados há séculos que são regras de autômatos determinísticos aí eu fico viajando geral eu já li aqueles livros de eram os deuses astronautas será que a gente foi invadindo por extraterrestre alguma hora mas eu fico abismado com isso comunismo computacional tão sofisticado há três séculos atrás aí isso me faz pensar que as doenças também tem regras será que esquistossomose tem regra? essa foi a minha primeira pergunta em 2006 e aí a gente foi atrás dela as regras não são tão simples de construir por isso a cara de Emanuel ali de Sofrido a gente classificou os estados e as células criou um algoritmo que são as regras de computação e simulou muito e começou a gerar estados e sabe qual foi a graça? com a simulação até 2027 a gente conseguiu os mesmos resultados de 2008 com as pessoas fazendo prancheta entrevistando as pessoas lá da biomedicina isso mereceu um prêmio ou seja é possível prever o comportamento epidemiológico de doenças numa população? esse case aí está dizendo é por isso que eu acredito na Epitrack é lembrando nossa pergunta que é o que eu fiz é possível descobrir o ponto de inflexão de uma curva mais sério ainda Deus joga dados ou existe uma regra? isso é ciência isso não dá dinheiro décadas porque resolver pedaços desse problema é que gera Epitracks gera aplicativos gera ferramentas gera isso que a gente usa geram Google Maps geram Streets geram essas coisas e foi assim que a gente fez a gente começou em 2006 construindo essa plataforma que o início belamente transformou na X-Totrack e foi matéria de jornal revista por isso que ele está assim com esse visual você sabe que desde então ele tem esse mesmo visual com essa barbicha que eu não sei porque ele mantém mas é o charme dele o povo lá do Vale do Silício gosta da imagem dele e audaciosamente e despretensiosamente a gente escreveu um artigo na Scientific America e curiosamente o primeiro artigo de John Conway sobre essas máquinas que computam não foi num journal da Physical Letters ou do Journal of Modern Physics foi na Scientific America de 1970 e o artigo era isso não é só um jogo mais uma coincidência ou é uma máquina automata que está aí atrás coincidências ou não a gente está segunda-feira a gente comemorou 730 dias de AppTrack a gente foi até comer um sushi lá e tal e não vou falar ali o pessoal fizeram uma edição bonita e disseram ali não é Photoshop eu vi foi ali e ganhamos alguns prêmios mas ainda veja o que eu estou assumindo até então que a epidemiologia é feita por pessoas e lida de pessoas ou seja as cidades não falam comigo os instrumentos não falam comigo ok a AppTrack até hoje ela aposta na detecção digital de doença que as pessoas vão alimentar um processo quando eu estou doente todo mundo diz eu estou doente a gente assume isso se você guardar a doença para você tchau tchau mundo como está gravando isso como diz o mundo fodeu se a gente não reportar nossas doenças danou-se como diz aqui no Recife então a gente assume isso assumindo isso a gente pensou o seguinte vamos prever a sociedade de pessoas que não vão reportar suas doenças sérias aí tem dois amigos ali meio do César que embarcamos num projeto que eu não fiz nada na verdade eles fizeram eles e o pessoal da biologia a única coisa que eu fiz por eles foi pegar dinheiro do meu diretor ali Sérgio e não deixar o sistema atrapalhar eles eu ia para reuniões com eles e tal e montei aqui e a gente montou um conjunto de sensores eu vou mostrar aqui durante a minha vida nessa busca de uma máquina automata para tentar alimentar o sistema sem que eu precisasse ir a campo porque isso eu estou vendo que eu vou morrer e eu não vou conseguir gerar a regra porque cada ida a campo eu levo seis a oito anos para consolidar tudo isso foi a AppTrack usar o sistema para alimentar em vez de eu ir lá coletar e a gente construiu por exemplo um projeto para fazer diagnóstico automático de xistosoma usando técnicas convencionais de ar em campo outro prêmio a gente criou um sistema de diagnóstico automático de malária eu ia mostrar um vídeo que roda hoje num hospital que faz fronteira com a África eles fazem a como é que diz como é o termo médico meu amigo médico como é o termo médico quando faz triagem faz a triagem da ingresso de imigrantes da África para a Europa com um sistema feito aqui por um colega nosso Alisson que trabalhou um tempo em projetos da Iptrack Alisson está fazendo doutorado hoje eu espero que ele consiga resolver o problema que eu dei para ele e mais aí entrou meus amigos ali a gente embarcou num projeto que era é possível além de eu captar o que as pessoas dizem que estão doentes e além dos exames de rotina delas que é malária estossomose etc é possível captar geneticamente uma doença aí a gente entrou num desafio não trivial não foi sete meses de desafio eita de novo eu apago aqui toda vez olá eu tirei foto ali é o seguinte aqui é o povo tá eu ali Zé Luiz e os meninos e eles todos aí ó esse é o povo que faz e o povo que perturba eu tô no que perturba essas três meninas viraram noites em laboratório monitorando bactéria pra ver sabe o que se a bactéria tinha um comportamento determinístico e a gente ficava triste quando ela não mudava de cor não era olha lá a cara deles a gente fazia por que tá com câncer era um sensor de câncer de mama precoce tinha uma menina Débora que tem uma tese doutorada nisso e e a gente fazia por que a bactéria não mudava de cor porque ela é um ser vivo a pergunta da gente com essa tentativa de descobrir um sensor pra câncer foi será que câncer é previsível qual o nível de início da curva que eu detecto câncer essa era a pergunta e se a gente usar um ser biológico é melhor ainda porque eu implanto ele das pessoas imagina você tá andando aí um delírio da gente era você tava andando na rua de repente seu cabelo começa a ficar amarelo e você fala eita tô pegando câncer certo Felipe Felipe fez medicina né Felipe esse não seria o sonho de consumo por que porque se isso aconteceu quer dizer que eu tô no nível intramolecular então eu conseguiria não precisava de quimioterapia e matar o cara junto com câncer porque hoje o que a gente faz é a gente mata o cidadão junto com câncer cadê Jurema ela tá aqui olá Jurema professora olá ainda ali Jurema é médica do IMIP de câncer por que que Jurema veio assistir minha palestra Jurema só trata oi eu não gosto nem de ouvir ela falando eu fico triste casos seríssimos Jurema tá apostando que se a gente fizer DDD lá no hospital do câncer a gente consegue reduzir o tempo de sofrimento do povo Jurema tá começando a acreditar que detectar câncer é determinístico hein Jurema se eu conseguir o IMIP acreditar nisso eu tô feito oi vai ter dinheiro porque alguém vai pagar isso e aí tem a a técnica dos meninos eu não entendo nada quem entende ali Felipe Débora e etc mas no final eles ganharam um prêmio por que conseguiram programar uma molécula vamos dizer assim na essência ou uma bactéria na verdade era conseguiram programar uma bactéria vocês tem ideia do que é isso é eu pegar meu corpo numa futurologia e programar ele durante a vida dele isso é tão misterioso quanto tentar decidir se você vai ter filho ou não se você vai ser rico ou não isso é sofisticado isso vai gerar o que eu tenho batizado de um terceiro mundo hoje a gente tem um mundo que é um mundo real que a gente vive tem um mundo que é o virtual que a gente diz que faz no facebook todo mundo tira foto feliz ninguém aparece triste nunca vi ninguém fazendo cocô no facebook uma foto eu estou fazendo cocô nunca vi tem uns caras mais trash que faz isso por que? porque é mas não é da gente mostrar isso então isso é um mundo virtual vem um terceiro mundo aí que é o mundo biológico sintético programado por a gente agora vamos voltar para o nosso problema original que é detectar a curva de espalhamento de doença e vamos montar esse cenário de mundo na qual as bactérias a gente programou e tem algumas andando sozinhas por aí igual o meu automata está rodando ali como é que eu faço essa bactéria alimentar os sistemas da AppTrack se eu conseguir isso a minha base de dados para tentar inferir a teoria de Bifon está bem próxima com alguns bilhões de registros eu vou até chutar mais com alguns pintalhões de registros essa é a minha esperança se a gente conseguir crescer isso com o internet das coisas dentro de uma esfera epidemiológica dessa pode ser que a gente tenha a resposta para a teoria epidêmica ou morro antes também se a AppTrack tivesse vídeo eu ia mostrar umas coisas aqui interessantes tivesse web ali são máquinas autômatas hoje programadas deterministicamente não autômatas feitas a minha mas autômatas que são robôs humanoides com expressão com fala com reação e elas não tem nada de biológico ainda será que elas vão ficar doentes? essa é uma grande pergunta será que a gente está preparado para esse mundo? essa é uma pergunta de Silvio aqui no blog dele há um tempo atrás não sei se vocês acompanharam a última solução belíssima da dengue qual foi? alguém sabe como é que a gente está eliminando o dengue do mundo? não é botando terrinha em vaso não um mosquito geneticamente modificado eu reprogramei ele como eu só monitorei se ele transmitia dengue ou não eu estou espalhando ele no mundo mas eu não sei o que ele está espalhando também o meu amigo médico ali Felipe falando eu não sei o que ele está fazendo do resto do espaço combinatório dele eu posso estar criando o treco que vai destruir a gente e se a gente está criando isso imagina esses mosquitos agora no cenário com transmissores de biosintéticos feito o que os meninos fizeram junto com os sistemas de diagnóstico automático que meus estudantes lá do PPG estão criando com os sistemas de detecção de doença que o pessoal da AppTrack está fazendo mas os algoritmos inteligentes de Emmanuel e a minha máquina automata isso rodando numa cidade e a gente no meio deles inclusive sem saber se quem está do seu lado é sintético ou não se está ali monitorando ou não a gente criaria um sistema que é quase um jogo imagina Flourinho que o Eunício apresentou aqui alimentado por seres vivos humanos naturais ou seres vivos sintéticos criados ou seres determinísticos de Turing daqui a pouco eu vou pra Barcelona passar três meses lá ou três meses três semanas lá no hospital a galera anda com um crachá desse cheio de sensor dentro do hospital sabe por quê? o Jurema está falando ali pra monitorar a infectologia ele sai andando e tem uma rede dessa montada dentro do hospital por quê? porque se cai um cara com a ebola ali eu automaticamente tento detectar pra não matar minha equipe todinha pode ser que eu não volte de lá nessas três semanas de novo a pergunta é possível detectar isso nesse ambiente e nesse ambiente que vem aí com as cidades todas conectadas internet das coisas está piorando muito minha vida de tentar descobrir a agulha de bifom pra epidemia piorando piorando e melhorando piorando porque está gerando agora um monte de seres e máquinas e sintéticos que geram dados e melhorando porque agora eu tenho muito dado mas esse é um problema que a gente deve se preocupar sempre e aí a pergunta será que a gente vai estar nesse mundo sofisticado cheio de seres e vamos assumir que a gente descobriu a regra mínima de monitoramento epidemiológico será que eu vou estar controlando isso eita a doença está se espalhando ali tentar diminuir feito onício brinca hoje com a flu está tendo um foco de gripe ali manda lá pessoal vacina pra tentar existe um jogo pra isso hoje não há foram inclusive eles que me apresentaram nesse jogo você tenta matar a população o jogo que a gente está jogando na vida real é tentar manter a população viva na vida real eu estou tentando descobrir o botãozinho que liga e desliga será que eu estou numa viagem muito grande será que eu vou morrer pensando nisso eu espero que o nisso fique rico e antes disso ele me tire dessa desse problema mas esse é um jogo interessantíssimo mais sofisticado ainda será que a gente vive numa simulação de computador porque se tem uma regra se tem a regra para as agulhas se tem a regra para as epidemias se tem a regra para as curvas de tendência então tem uma máquina será que a gente está aí a gente de computação tem a mania de não sei se pela escola nossa de transformar tudo em computável a gente pega o negócio e fala vamos fazer um sistema para isso mas isso aqui não está funcionando o trânsito nas cidades estão horríveis o que a gente faz? carro sem gente não vamos criar um sistema que dirige a gente tem feito isso com a essência a gente pode estar contribuindo para essa regra sem saber de volta será que o problema de tip point de determinar o problema de inflexão não é epidemia é um problema de ciência da computação ou é uma ou é esotérico ou é religioso pode ser religioso o povo de computação ri né porque o povo fica meio pode ser que em vez de estar procurando a regra e tentar determinar onde estão as doenças a gente deveria sentar e rezar não ria a fé move montanhas essa é a pergunta de fato é eu quero mostrar meu autômato para ver se ele chegou ao final eu vou tentar esse é um autômato que eu coloquei para apresentar passar uma mensagem para vocês isso é o seguinte é um autômato simples besta Emmanuel deve estar até mangando de mim ali de tão especialista que ele é mas esse é um autômato que tem três manipulações eu manipulo o zoom do que eu estou olhando se eu olho muito de perto ou muito de longe que é o parâmetro do meio o dois eu monitoro de quanto em quantos passos aquela regra do autômato eu pulo ou seja se eu executo de uma em uma ou se eu pulo de N em N e ali em cima eu manipulo qual regra que eu executo o que eu estou testando aí são infinitas são mil regras dentro desse espaço combinatório e se eu restringir o espaço combinatório de possibilidades toda máquina vira determinística até a gente é isso que o nosso sistema por exemplo de trabalho faz com a gente reduz você a 8 a 12 14 às 18 para trabalhar então ele controla sua vida ali dentro algumas empresas tiram as redes sociais da sua vida então você diminui ainda mais o escopo isola você da sua família diminui mais ainda e põe você deterministicamente faça isso aí você faz a gente é assim quando reduz o espaço combinatório se a gente tem muitas opções mas quando reduz para duas ou três a gente é determinístico essa máquina aqui eu estou tentando fazer isso com ela eu vou agora como ela não chegou a nenhuma conclusão eu vou tentar reduzir a combinatória dela para ver se ela fala alguma coisa para vocês porque ela está tentando falar isso dentro de um espaço de busca de solução de uma curva que eu dei um monte para elas eu vou fixar uma regra aqui qualquer e vou tentar aumentar a resolução por exemplo deixa eu ver isso é como isso é como se eu estivesse olhando muito de longe o automa estou me afastando dele observe que a densidade de pontos tem aumentado observe que com isso eu começo a clusterizar cenários probabilísticos de tendência essa é uma eu vou tentar pular passos para ver se ela converge realmente parece que o espaço combinatório está muito sofisticado eu estou tentando pular passos vou fazer resoluções infinitas ó vê que há uma tendência quando a resolução é muito alta de criar padrões isso é o que a gente faz no Flunio tentar capturar onde estão os doentes as massas né deixa eu reduzir o número de passos ah olha cá aqui tem uma tentativa de falar aí ó welcome compuzeiros quem provocou isso eu escrevi alguma hora welcome compuzeiros não mas eu alimentei um monte de dados de campus party meu google now meus celular que treinei hoje de manhã tudo está aí computado no espaço combinatório gigante então é óbvio que quando eu junto vários cenários probabilísticos a mensagem aparece está lá na minha agenda dizendo que eu ia dar uma palestra aqui era isso que eu estava tentando que ele inferisse uma mensagem de acordo com o que eu estava falando dentro do espaço combinatório quase infinito que é tentar descobrir se uma pessoa tem um filho ou não ou vai ter ou não aí essa mensagem aqui é ele eu parei a computação né eu vou tentar variar as regras para ver o que ele faz é ó isso é uma computação isso aí não é um print não não sei se eu estou entendendo o que é isso talvez esteja muito abstrato aqui estou me chamando de doido eu vi aparecendo um doido ali isso é uma computação isso aí é a mesma coisa da bactéria que era para ficar laranja ou azul era azul era? não me lembro a cor era amarela aí tem até uma frase ali embaixo isso aqui na verdade ele capturou da última palestra opa ó será que eu sou uma bola de cristal? eu não programei essa máquina não para dizer isso não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando acontecendo aqui claro o que como espaço combinatório para ela e para a máquina que está aqui rodando é pequeno ela inferiu isso o que é muito fácil o Google Now inferir seu avião está atrasado então você não precisa sair agora para viajar pode sair daqui a 50 minutos como é que o Google Now infere isso? ele pega dados do Waze pega o seu check-in pega a sua agenda e diz ó você está num lugar 10 quilômetros distante do voo é melhor você sair agora não sei quem já brincou usar o Google Now no celular isso é o que ele faz o que esse cara está fazendo aí é uma computação nesse sentido eu espero que a gente consiga resolver esse problema de epidemiologia é muito rapidamente para tentar eliminar a população de morrer de uma doença porque se a gente não fizer isso com a conexão provocada pelas cidades e internet das coisas e a densidade populacional das pessoas a gente vai morrer de uma epidemia e grande e eu não sou a primeira pessoa que está dizendo isso não a gente vai morrer de coisa besta ó meu amigo Onísio ali que é o maior especialista nisso Bill Gates falou isso outra coisa que eu ia mostrar Juliana e Onísio foram há uns meses atrás na Itália que era uma conferência internacional disso de detecção digital de doença o principal patrocinador sabe quem era? você lembra? você não olhou isso não? ou não foi a lição de casa? sabe quem era o principal patrocinador de um evento de detecção digital de doenças? Google por que Google era o patrocinador platino desse evento alguém tem alguma ideia? porque se há uma epidemia que dizima as pessoas pra que que a gente vai querer ter Google? se não tem mais jeito nas cidades pra que que eu vou usar Google Maps? o Waze se elas são vazias esse é um cenário como é que eu diria catastrófico mas é um cenário que a gente tem que trabalhar e as cidades conectadas e os sistemas de computação vocês que estão aqui tem uma responsabilidade muito grande nisso obrigado cabe perguntas? não se alguém quiser algum comentário alguma pergunta Aldo essa semana me mandou um desse pra fazer malária não foi Aldo? tá detectando malária Aldo? quase né? olha lá ele tá rindo a próxima campus party é bom botar o web para os palestrantes bom dia bom dia tudo bom? então ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu sobre essa questão de será mesmo ser importante a gente diminuir esse risco esse risco da população de morrer porque talvez isso já esteja pré-programado pra acontecer justamente pra existir uma evolução da espécie então se a espécie tá fraca ela de certa forma tem que ser colhida né pra dar a opção de novos indivíduos aparecerem no lugar pra continuar e se fortalecer perfeita observação o problema é quem vai ceder quem de nós vai ceder espaço pra os nossos colegas quem quer que morrer esse é o problema mas sim concordo com você pode ser que a gente esteja perturbando uma evolução natural sim como a gente fez mas se fosse o princípio algumas ciências feitas ciências da saúde não deveriam existir então eu considero a gente como computação que a gente é meio a gente tá só instrumentando os biomédicos e os médicos a diminuir esse problema mas concordo com você esse trabalho aí mexe nessa teoria da evolução sim mais alguma é também complementando o pensamento dele se essa aparição de epidemias fosse um mecanismo de defesa da terra contra a humanidade pra controlar a população a gente também estaria indo contra um possível padrão que já existe também pensando em prevenir essas doenças concordo concordo em gênero em número e grau pode ser que a gente esteja alterando o custo da programação é o como é o nome do personagem da Matrix New pode ser que a gente esteja dando um de New mais alguma ali ó vale a pena ser New né boa tarde a todos se existe uma regra já desde o início que nós estamos inferindo perturbando como o senhor falou será que nesse contexto ela sofrerá uma mudança natural e atingirá um outro rumo do que ela já vem desde a nossa do início da nossa existência consegue entender o que eu estou falando sim estou entendendo que é na linha do que eu estou falando ali né só que se em cima da nossa interferência não é se tem uma nova regra em cima da nossa interferência a própria regra gerar um outro caminho totalmente diferente muito bem observado por exemplo eu não acredito que as regras para esse tipo de mudança biológica sejam determinísticas feito é a de Bifon que é um número transcendental é verdade que a gente nunca consegue explicar ele mas é um número será que a regra ela é simples ou ela é mutante com o tempo ou seja será que a regra é uma função ou é uma um sistema de equações obrigado com variações independentes em cada uma delas inclusive pode ser que o espaço que a gente esteja precisando concorda com você e cada vez que eu mudo esse fator na verdade isso faz parte da regra beleza inclusive provocar isso obrigado e aí 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 o recife o recife o recife o recife e o recife o recife Obrigado.